Eu não sei nem onde que a pipa dele tá. O espelho tá por cima de cima. Puta, Rafinha, o cara já tá vindo. É transparente, tá vindo? É, já tá vindo já, ó. O Bronço também já tá na atividade. Você vai gravar já, Rafinha? Já vou lançar. Se tiver real, é só avisar que... Cadê, cadê? Ah, Lucas, pô velho, nunca jogou a pipa dele na minha frente. A tua é pretinha? Ih, já tô no take, mano. Lucas, quem vai lançar a tua? Deixa o menor, deixa o menor. Ó, transparente em cima. Ó, o vento, mandado, ó. O vento, mandado. Ai! Cortou o transparente? Rapaz! Boa, mano, ó. Tá vindo uma outra ali, ó. Ah, agora tô vendo. Ele depreensão. Ah, lá tá transparente brigando. Tá ruim? Tá ruim de ver pra caramba. Ah, ele parou. Parou pela rabiola? Não. Não. Ele só acha que o vento não tá tão forte. E o Liel que é o peão, viu? O Liel que é o peão que tá parando. O menor já passou, então a primeira não puxou. Um a zero o pipa combate já, fi. Primeiro do dia, já foi. Isso aqui eles recuperaram. Cadê a laje que eles estão? Só na rua, aqui. Ah, não, morrinho, ó. Ah, não, ela tá vendo a laje lá. Na laje lá, ó. Tem certeza? Tô vendo o moleque puxando. Ah, não, ela tá vendo a laje, Charlie Brown. Tá na rua, não. Prendeu na árvore, ó. Na rua, na rua. Na rua, na frente da laje. Boa, menor. A primeira já foi, fi. É isso. A molecada só acompanhando aí, ó. A aula do menorzinho. Gostou, né? Sem ver, velho. Nem tinha visto o pipa dele, não. Sumiu, eu. Eu continuei puxando. Porque eu vi que ela tava vindo pra cá. Vi a rabiola dela aí. Paco. Paco. É, menor natividade, rapaziada, pretinho. Passa as duas se tu for espiar. Transparente, ó. Essa aqui, um pouquinho, ó. Descendo ali é do Lucas, né? Ó, sem ver, atrapalhando. Sim, sim. E descer que eu vou terminar de baixo, gente. Tá bom. Ah. Passaram o Lucas ali, ó. Passaram mesmo? Melhor contigo. Só não chega pra esquerda, tá, Menor? Vai, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Tu cortou, Menor, não, né? Não. Desce, Menor, agora? Vai, Menor. Vai, Menor. Ficou maneiro, embolado lá. Vai, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Não, não pegou, Menor. Passou. 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 Dá a linha e tenta pegar ela, Menor. Vai que dá. Essa linha que nem encosta, hein? Tem, não. Cortou e aparou, lá. Um mês a parar, olha lá. O Menor desse ano. Pegou, não. Pegou, não. O vento parou. Ferrou, Menor. Tá parando o vento, tá? Menor, tirou onda. Mais uma, Menor. Boa, moleque. Não desiste, não, que eu acho que ainda dá pra chegar lá. O cara tá demorando pra puxar? Boa, Menor. Dá um joia aqui, rapá. Pô, tu tá o bicho hoje, Menor. Duas já. Era pra ter pegado nas duas, só que... Era pra ter pego de tudo, né, Menor? É. Eu pensei que tinha cortado. Vai vir, Menor. Vai vir pro chão. Aí, Charlie Brown, dá um... Botar ali um vovó nele, Renor. Aí, ali. Olha o Charlie Brown aqui no canto da tela também, ó. Pro juitão aqui, ó. Na esquerda da tela. Aí, Charlie Brown, pega o cara da rua. Charlie Brown tá entrando? Tu, cara. Ih, vai pegar o Charlie Brown, ó lá, ó. Tô contigo, hein, Charlie. Menor, se tu for entrar, também avisa. Tá bem, Charlie Brown. Hum, vai dar da raça. Ajuda o Charlie Brown, Menor. Não dá, velho. A pinta tá jogando pro lado errado. Charlie Brown tá tão bom com a brecha. Já cortaram o Charlie Brown a parada. Menor, vai lá. Passa, passa. Cadê ele, Lucas? Lá. Peita, 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 peita. Boa, Menor. Pense, pense. Cadê ele, Lucas? Vinta, pinta, 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 pinta. Boa, menor. Vingou, vingou o tio I, filho. Esse Menor é o bicho, hein? Viu, Charlie Brown? Tá correndo também, né? Te cortou, o Menor passou ele. O Menor tá representando a Menor, né? Só tá dando ele. Ainda tem uma lá na parada ainda, lá. Pararam de novo. Uma outra pipa agora que a parou lá. Tinha outra isolada também, acabou a parando lá do Charlie Brown. Dá pra passar, Menor, não? Vem ver se o Menor não consegue passar ainda, mas que não vai dar mais, não. Tirou o Ander, Menor, boa, hein? Vai levar as duas, levar o do Lucas também a ver. A duveta tá levando lá. Pararam duas? Uhum, pararam duas. Mas eles são no mesmo lugar, não. A linha não é compatível, mas não dá. Valeu, valeu, valeu. Ó, o Breninho vai subir, ó lá, o Breninho. Já é, já é, já é. Chama o Breninho, moleque? Corre, corre, corre. O Breninho é dali, vou deixar. Ah, tá, dali. Corre, corre, corre. Mapa, mapa. Mapa. O Breninho não tá sabendo a sua pipa. Ultimamente ele tá meio ruim, tá? Tu não conseguiu cortar alguém? Conseguiu não, né? Não conseguiu não, Thiago. Tu já tomou um cabresto e o Menor passou. O Menor já cortou três, tu não cortou ninguém. Eu acho que eu cortei uns dois no período ali. Não, tu cortou dois dedos. Mas como é que tu cortou assim, ninguém viu? Não, ele cortou dois dedos no período. Eu comecei a ver as pipas dos caras caindo ali, arriando, eu acho. Então, mas quem fez essas pipas riafriou. Quem fez essas pipas riafriou o Menor, Thiago Ibrau. Os Menor perceberam ali, não. Não, não percebeu nada aqui. Aí ele viu aqui, ó. Ele tá de prova aqui, ó. Ué, Thiago Ibrau cortou? Eu cortei, não cortei. O cara ficou jogando ali e não cortou os dedos. Cortou nada, rapaz. Detalhe que o Menor tá com a linha aí, ó. L1 Power, mano, aí. Colorida aí, ó. Que bonito. Top, mano. Já vou olhar lá pra cima. Linha arco-íris, ó. Essa é a linha da vida. Essa arco-íris tá dando um trabalho, mano. Ele é brava. Ele é brava. Essa é brava. É aquela pipa, né? É a Pavo Vittar, né? É a mesma que tu usou no Pavo Vittar. Essa é uma mini roquinha que a gente tem que tá durando, meu amigo. Aham. A gente já deve tá o quê? Já tá quase um ano com essa linha. A gente tá no meio junto, hein? E ali não acaba, não? A gente não usa direto, né? Mas tá durando. Tá durando bastante. Tem uma segurada boa, né? É, tem que lançar outra, hein, Gidão. Lança outra. Vê o que que tem lá. Agora vai dar certo. Pro jeito de Charlie Brown não deu certo, mas o Menor, como sempre, filho, tá dando um show, mano. Esse Menor é o bicho. Cara, que de nuvem bonita, hein? Olha aí que cenário. Igual é o doidinho. Menor, agora, Menor. De bica forte, Menor. O Menor tá tendo que cruzar de cabrecha, porque os caras não vêm. O Menor tá tendo que cruzar de cabrecha porque os caras não vêm. E aí, vai ter. Saiu, Menor. Tá rodado. Ai, gente, vai por cima dele, né? Ei! Agora vai ser mais não. A cabeça dele, Menor. Agora vai ser mais não. É o papo, tia. Tá fechando, hein? Vai dar em bordo. Que bom. Caralho! Tá em bordo. Tá em bordo. Tá em bordo. Abraça, Menor. Abraça, Menor. Abraça, Menor. Abraça, Menor. Abraça. 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 Abraça, Menor. Abraça, Menor. Esticou. Esticou. Esticou de agora. Abraça. Abraça. Tá bom, tá bom, porra. Menor que eu levou três, perdeu uma. Tá bom, Menor. Tá bom, não tem problema não. Foi contra o vento também. Foi corajoso pra caramba, Charlie Brown. Menor tá de parabéns, filho. Ele mandou bem. Os moleques estavam enrolando pra caramba pra buscar, porra. Olha o cabelo dele. Style. Tu acha que tá bom o cabelo, Menor? Melhor. Tá bravo, tá bravo. Eu queria pintar mais, sabe? Queria pintar mais? Não, queria não. Eu vou pintar. Rafinha, o negócio é nós lá do campo aí. O vento tá muito ruim aqui. Mas vem pra lá, ó. Charlie Brown, mostra pro pessoal a equipe PS aí que tu vai colocar, pô. Aí eu vou botar uma... Patrocínio, não é essa? Você tá sendo patrocinado? Sim. É essa. Lançamento aí. Que isso, cara. Pra mesa, sou coco. O que que significa? Acho que é um supermercado. Ah, entendi. Comprou uma manteiga e ganhou isso daí de bônus, né? De ônus. E assinatura? Deixa eu ver a assinatura que o pessoal gosta de ler o que tá escrito, Thiago Brown. Até aí eu me surpreendo com essas duas mensagens. Pipa Combate. Hashtag Charlie Brown tomo junto. Show de bola, Charlie Brown. Bata pra alto e vamos ver se tá boa. Foi o Brenninho que criou? O Brenninho que criou ele. O negócio é gruda-gruda. Vou tentar colocar em... Ela tá colando porque é insufilme, pessoal. Olha aí, ó. Bata lá atrás do teu rosto, meu. Levanta lá um pouquinho. Assim? Não, teu rosto tá atrás mesmo. Assim? É, ó. Olha lá. Show. Coloca na alta e vamos ver se tá boa. Isso, papel de insufilme. Tá grudando pra caramba. Isso filme de carro, meu. Eita, velho. Aí, Menor. Ih, Menor. Vai te passar, hein. Ele tá de mais linha. Cuidado, hein. Essa raia largada, hein, Menor. Na cabeça. É. Dibica forte, Menor. Tá dibicando muito fraco. Aí, arrasta. Não, não, não. Arrasta não, Menor. Deixa ele vir. Tá bom? Não tá bom? Tá rápido. Tá rápido. Ih, agora veio. Oi. É muito difícil de soltar. A que tá ruim, não tá dando. Pô, não dá pra cá, tô falando. Pô, canoa aí, Menor. Menor burrela na atividade, filho. Pode ser, pô. Pode ser, pô. Pode ser, pô. Pode ser, pô. Vai ser óbvio. Estica o máximo ali em PEC. Desistiu? É que vai dar nada, velho. Descosta. 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 Toma uma largada na testa, Menor. Boa, Menor. Boa, Menor. Atatui. 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 É, Raffi. Não vai vir, não. E aí, Menor. Meu Deus. Largada. Eita! Bom! Que f... Facilidade, filho! Que pancada, menor! Cara, que largada linda, menor! Que isso, velho! Camisa 10, menor! Camisa 10! Faz o movimento, pessoal! Aquele que tu estica o braço e dá aquele socão! Olha lá como é que é, ó! Dá um puxão, vai até atrás do braço e solta! Que felicidade! Vai estar da pipa do cara, velho! Olha de cima! Cara, essa largada foi a mais bonita do dia, por enquanto! Deu até a cambalhota dele! Tem agora 90% pra... Ih, amarelo agora, menor! Não dá, velho! Olha só o que tá acontecendo! Agora, menor! Agora, menor! Larga a linha, menor! Não, não puxa! Paco! Não, não, paco! Caralhinha! Cortou aqui, cortou! Puxa! 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 Vamosudar rapaziada! Tranquilidade no bagulho. x 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 x! Tchau.